Neste vídeo vou compartilhar com você, todas as informações da furadeira de impacto da Skill. A furadeira é considerada instrumento de trabalho para muitas pessoas. Porém, também são bastante úteis em casa para fazer pequenos reparos e reformas. Por isso, vale a pena você conferir esse vídeo até o final. A furadeira de impacto da Skill, é um equipamento conhecido por seu excelente custo-benefício, versatilidade e durabilidade. Com um potente motor de 570 watts, garante alto desempenho mesmo nas perfurações mais difíceis, é indicada tanto para o uso profissional quanto doméstico. Pode ser utilizada para perfuração de superfícies de metal, madeira e concreto. Possui as funções de impacto, indispensável para perfurações de paredes, reversão de giro e seletor de velocidade, que possibilitam a utilização do equipamento também como parafusadeira. O mandril metálico de meio, é robusto para as aplicações diárias. Seu motor é 100% rolamentado para maior durabilidade. Além disso, possui interruptor de velocidade variável, eletrônico, para que você possa realizar perfurações nos mais diversos materiais e parafusamentos. Por ser reversível permite também disparafusamentos. Esse modelo é fornecido com 5 brocas para concreto, 4 bits, um prolongador de bit e maleta plástica. Além disso, a SKIL garante 2 anos de garantia do produto. Tudo isso faz com que essa furadeira receba ótimas avaliações dos consumidores. Vamos conferir o que eles estão dizendo. Legenda Adriana Zanotto Portanto, essa furadeira da SKIL é perfeita para você, que precisa de potência, segurança e praticidade, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando essa ferramenta, e desfrutando de todos os benefícios que ela oferece. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras! 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 Boas compras!